Irmãos amados, que bom retornar a esta querida igreja e desfrutar desse tempo precioso com vocês, estar com o pastor Senni, com o pastor Bruno e repartir com vocês a preciosa palavra de Deus. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Lucas capítulo 9, abra sua Bíblia por favor comigo. Lucas capítulo 9, a partir do verso 28, até o verso 45, a parte A do versículo. Depois que nós lermos o texto, por favor não feche a sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe comigo a exposição. Nós vamos falar sobre a transfiguração. Está escrito o seguinte, obrigado príncipe. Você abre uma para mim e já bota um pouco naquele copo, filho? Eu agradeço. Está escrito o seguinte, cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se primidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom estarmos aqui. Então, façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio o encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surge um homem, dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei os teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus, Ó geração incrédula e perversa, Até quando estareis convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se marafelhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Até aqui. Amém. Esse texto retrata o lado oposto do capítulo 16. No capítulo 16, Jesus falou com muita clareza sobre a cruz. Que ele seria entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, das principais autoridades de Israel, para ser, sofrer muitas coisas, ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Este capítulo mostra a glória, o céu, as cortinas se abrem, e Jesus é glorificado na frente dos seus discípulos mais próximos. e esse texto ao revelar que a cruz precede a glória e que a glória necessariamente está depois da cruz, enseja-nos três tipos de pessoas que se aproximam de Deus. Eu queria representar esses grupos assim. Primeiramente, vejamos a experiência de Pedro, Tiago e João. Esses são os discípulos mais próximos de Jesus. são aqueles que em três ocasiões específicas, nesta, na ressurreição da filha de Jairo e no Getsemane, desfrutaram de um momento mais próximo de Cristo. Esses homens são convidados por Jesus para subir com ele para esse alto monte. E Jesus subiu esse monte com o propósito de orar. E eles vendo Jesus orar, e desfrutando de um ambiente cercado de glória e da presença manifesta de Deus são tomados de sono e não oram. Então, eu gostaria de caracterizar a experiência de Pedro, Tiago e João como a experiência do êxtase, mas sem entendimento espiritual. Depois, nós vamos retratar a experiência daqueles nove discípulos que ficaram no sopé do monte, que não subiram o monte. eles ficaram no vale. E lá no vale, diz a Bíblia, tem uma grande multidão. E diz a Bíblia que no meio dessa multidão surge um pai aflito, com uma causa urgente. Seu filho único está tomado por uma casta de demônios. E esses demônios agem com muita fúria contra o seu filho. Jogando por terra, jogando na água, jogando no fogo, deixando esse menino numa situação de desalento a ponto dele não crescer. Ao contrário, dele definhar. E diz a Bíblia que esse pai apresenta este filho nessa situação aos discípulos. Mas os discípulos não puderam libertar esse menino. E Marcos 9, versos 14 e 16, texto paralelo desse, informa-nos que esses nove discípulos em vez de estar orando, jejuando, exercendo fé e fazendo a obra de Deus, estão discutindo com os escribas. Como que saindo do foco, em vez de fazer a obra, estão discutindo a obra. E nós vamos então caracterizar esse grupo como a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Mas, ao fim, vamos olhar a postura de Jesus que contrapõe a experiência de Pedro, Tiago e João, que experimentam o sobrenatural, que estão com o coração cheio de emoção e com a cabeça vazia de entendimento. Contrapondo também a experiência dos nove que ficaram no vale, que estão discutindo, mas estão desprovidos de poder, para olhar que a espiritualidade de Jesus pode ser sintetizada em três aspectos. Primeiro, oração. Segundo, obediência. Terceiro, poder. Vamos examinar então esses três aspectos comigo. Primeiramente, vamos olhar a postura de Pedro e Tiago e João. Eles desfrutam de companhia de Jesus. eles são selecionados por Jesus para subir a esse alto monte. A tradição diz que é o Monte Tabor. Alguns acham que é o Monte Hermon. Para nós, não importa que monte é esse, porque nós não fazemos peregrinação a lugares sagrados. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o fato é que Jesus subiu esse monte com um propósito específico para orar. e embora esse texto esteja registrado em Mateus 17, em Marcos 9 e em Lucas 9, só Lucas nos informa que Jesus está orando. E porque Jesus está orando, diz a Bíblia, que o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes como luz. E diz a Bíblia, porque Jesus também está orando, aparece em glória conversando com ele sobre a sua partida para Jerusalém, Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. E diz a Bíblia que Jesus passa neste monte a noite toda orando. Porque eles só descem desse monte no outro dia, ao amanhecer do dia. Enquanto Jesus se deleita no Pai, enquanto Jesus tem prazer na oração, enquanto a comunhão com o Pai é o motivo da agenda de Jesus no topo daquela montanha, Pedro e Tiago e João estão agarrados no sono. Porque o que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. O que é privilégio para Jesus é motivo de sono para eles. E aqui, irmãos, eu levanto então um ponto que eu quero destacar. Pedro e Tiago e João estão vendo milagres. Estão no terreno do sobrenatural. Estão pisando num ambiente sagrado. e naquele monte quatro milagres extraordinários aconteceram. Que milagres? Primeiro milagre, Jesus foi transfigurado na presença deles. O céu foi antecipado e veio para a terra. A glória futura foi antecipada antes da cruz. E eles estão vendo esse cenário. Eles estão pisando nesse terreno sobrenatural. Segundo milagres que eles viram, Moisés e Elias, os representantes da lei e dos profetas estão também em glória conversando com Jesus naquela montanha. Por quê? Para mostrar para todos que Jesus não veio de moto próprio, que Jesus não veio casualmente ao mundo, mas que Jesus é o fim da lei, que Jesus é o fim dos profetas, que todo o ministério da lei, todo o ministério dos profetas apontavam para uma figura central. E essa figura é Jesus Cristo. Terceiro milagre que eles viram, uma nuvem luminosa os envolve, os envelopa. E diz a Bíblia que o quarto milagre vem em seguida de dentro dessa nuvem, surge uma voz divina, celestial, dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Diante desses quatro milagres, tão extraordinários, que levaram esses homens a uma espécie de êxtase espiritual, não tem eles ao mesmo tempo discernimento espiritual. E aqui, uma nota de rodapé para nós. Somos às vezes levados a pensar que os milagres produzem fé. E há muitas pessoas hoje, a cata de milagres pensando, se eu ver milagres eu vou ter mais fé. Não é o que a Bíblia nos ensina. Não é o que a Bíblia nos ensina. E eu lhes explico porquê. No topo desta montanha, tem três gerações representadas. Que gerações? A geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Se você ler a história bíblica, notará que essas três gerações foram as gerações que mais viram milagres. Na época de Moisés, muitos milagres. Na época de Elias, muitos milagres. Na época dos apóstolos, muitos milagres. Mas essas três gerações foram as três gerações mais incrédulas da história. A fé não vem pelo milagre. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a despeito de eles estarem vendo milagres, eles estão desprovidos de entendimento espiritual. Se não, vejamos. Primeira coisa que eles não discerniram, foi a centralidade da pessoa de Jesus. Diz a Bíblia que Pedro disse assim para Jesus, mestre, bom estarmos aqui, então vamos fazer três tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz o texto que Pedro não sabia o que estava falando. E por que que Pedro não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem. Que bobagem? Pedro, neste momento, está equiparando e comparando Jesus a Moisés e a Elias. Pedro está aqui declarando que Jesus é apenas um grande homem como era Moisés e Elias. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Não se pode nivelar Jesus com os grandes homens, ainda que os maiores deles. tanto é fato que Pedro não sabia o que estava falando e tanto é fato que a teologia de Pedro estava errada em relação a Jesus, que o próprio pai corrige a teologia de Pedro dizendo, este é o meu filho, o meu eleito. A ele eu vi. E quando Pedro abre os olhos, a ninguém mais vê senão a Jesus. Porque a nossa vida espiritual precisa estar centralizada unicamente na pessoa de Jesus. Ele está vendo milagres, mas não discerne quem Jesus é. Segundo lugar, vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da missão de Jesus. Peço a você que olhe comigo o versículo 31. Pergunta a você à luz do versículo 31. Qual foi a pauta daquela reunião entre Moisés, Elias e Jesus? Sobre o que conversaram? E o texto diz aí, conversaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aí na língua grega é a palavra êxodus. De onde vem a nossa palavra portuguesa? Êxodo. E o que é o êxodo? Foi o momento histórico da libertação de Israel, da escravidão do Egito. O que Moisés e Elias estão conversando é que a partida de Jesus para Jerusalém, para a cruz. Seria o nosso êxodo. Seria a nossa carta de alforria. Seria o momento em que as portas da prisão seriam abertas para nós. Que as nossas algemas seriam rompidas e quebradas. Então, o que Moisés e Elias estão dizendo é que Jesus está indo para Jerusalém para ser crucificado. Como ele disse no capítulo anterior, é que nessa crucificação aconteceria o nosso êxodo, a nossa libertação. Pois bem, aí Jesus desce desse monte, liberta o menino endemoniado, devolve-o ao seu pai. E diz o verso 43, notem comigo, que todos ficaram maravilhados do quanto Deus fazia. Agora, todos quantos? Todos quem? Resposta, todos da multidão, inclusive os discípulos. só que Jesus não vê nessa admiração algo digno de aplausos. Ao contrário, Jesus vê nessa admiração uma grande, uma grande tentação para eles. Um grande perigo para eles. Que perigo? O mesmo que aconteceu, o mesmo que aconteceu no capítulo anterior. O que aconteceu no capítulo anterior? Jesus multiplicou pães e peixes. E o que eles quiseram fazer de Jesus? Um rei político. Então, o que está acontecendo é o seguinte, os discípulos, mais uma vez, estão embarcando numa canoa furada, pensando que Jesus haveria de ser apenas um Messias político, um operador de milagres, que viera apenas para resolver os seus problemas do aqui e do agora. Então, quando Jesus percebe que os discípulos também estão admirados com a multidão, pensando que ele apenas seria um operador de milagres, está escrito no versículo 44 assim. Então, Jesus Cristo diz para eles, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, não pensem em vocês que eu vou mudar a minha agenda, não pensem em vocês que eu vim para o mundo apenas para realizar milagres, não pensem em vocês que o propósito da minha vinda ao mundo é apenas curar os seus enfermos, alimentar os seus famintos, e resolver os seus problemas do aqui e do agora. Eu vim para o mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo e vocês não vão mudar a minha agenda, porque é lá na cruz que vai acontecer o êxodo de vocês, é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que eu vou declarar vocês verdadeiramente livres. Mas o versículo 45 está escrito, os discípulos, porém, não entenderam isto. Vendo milagres, mas não sabendo quem é Jesus, vendo milagres, mas não sabendo o que Jesus Cristo veio fazer. Mas em terceiro lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da missão deles, se não vejamos. Quando Pedro disse para Jesus, mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma será tua, outra de Moisés e de Elias, sabe o que ele está querendo dizer com isso? Ô mestre, aqui nesse topo do monte está tão bom, vamos fazer uma coisa? Não vão descer para o vale mais não? Aqui está bom demais, aqui o ar está rarefeito, aqui não tem gente sofrendo, aqui não tem gente endemoniada, aqui não tem gente precisando de ajuda, aqui o ar está muito bonito, aqui o clima está celestial, aqui tem milagres, aqui tem prodígios, aqui tem manifestação de nuvem luminosa, aqui tem voz de Deus, vamos ficar aqui. Agora preste atenção nisso. o monte é necessário para carregar as baterias, mas o lugar de você exercer o ministério é lá no vale, lá tem gente machucada, lá tem gente ferida, lá tem gente oprimida, lá tem gente necessitada, lá tem gente precisando da sua ajuda e do seu socorro, você recarrega as baterias no monte, mas você precisa descer os vales, não, Jesus não está estimulando aqui a espiritualidade da fuga, ele quer a espiritualidade do enfrentamento. Então preste bem atenção nisso, eu não posso ser crente apenas na igreja, eu não posso ser crente apenas no templo, você vem para a igreja, você vem para o culto, você celebra Deus, você canta louvores, você prega, você ouve, você canta, aqui Deus recarrega as suas baterias, mas é lá no seu trabalho, é lá na sua vizinhança, é lá na sua família, é lá na sua trincheira de luta que você vai exercer o seu ministério. Quarto lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da adoração. Diz o texto que, diante daquela manifestação gloriosa da presença de Deus na nuvem, eles foram tomados de tanto medo, que Mateus diz que eles caíram de bruxo de medo, apavorados. E eu chamo a sua atenção para dois problemas aqui na adoração. O primeiro deles, o primeiro extremo, é o que eu chamaria de falta de reverência na adoração. Você acha que a nossa geração tem cometido esse erro? De falta de reverência na presença de Deus? as vezes nós deixamos de perceber que nós estamos na presença daquele que é santo, santo, santo. As vezes nós não preparamos o nosso coração para estarmos na presença daquele que é digno de toda honra, glória e louvor, diante que os próprios serafins cobrem o rosto. Mas se este é um extremo perigoso, tem um outro extremo. É o extremo do medo de Deus. Do medo de Deus. As vezes a gente faz isso até com criança. Eu já escutei muito, já vi muito isso. As vezes um menino, uma criança, está fazendo uma peraltice de criança. E aí o pai ou a mãe meio apavorado, sem saber como é que lida com isso, diz, menino, fica quieto. Senão Deus vai te castigar. E aí de repente a criança cresce com essa ideia de que Deus é um guarda cósmico. Que Deus é um xerife que está com o porreto na mão. E aí de repente ela cresce nessa ideia de que Deus não estraga prazer. E aí quando ele cresce e vira um adolescente, um jovem, a primeira luta que ele enfrentar é que vai fugir de Deus. Tem medo de Deus. Quando na verdade embora eu possa e deva ter reverência e temor a Deus, mas eu Deus serei ensinado que Deus é um pai de amor. Que a despeito das minhas dificuldades e fraquezas, na hora da minha aflição como pródigo, eu posso voltar pra casa do pai e receber o abraço do pai e o beijo do pai e a festa do pai pela minha volta. Então eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter amor ao pai que me aceita, que me quer, que me abraça, que me beija, que me perdoa, que me restaura, que fica feliz quando eu me volto pra ele. Então note vocês que Pedro, Tiago e João estão vendo milagres, mas não sabem quem é Jesus, o que Jesus vai fazer, qual o propósito da missão deles e qual o propósito da adoração deles. Mas vamos comigo agora pro segundo grupo. os nove que ficaram lá no super do mundo também não oraram. Aliás, nota de rodapé, leia os evangelhos e você não vai encontrar os discípulos orando com Jesus em nenhum momento. Jesus não orou o tempo todo. Jesus não tinha tempo pra comer, mas tinha tempo pra orar. Eu li uma frase do Dr. John Piper há poucos dias que eu achei interessantíssimo. mas diz o seguinte, qualquer pessoa que falar que não tem tempo pra orar, as redes sociais reprovam essa pessoa. Porque na média uma pessoa hoje olha pro seu telefone celular em média cento e cinquenta vezes por dia. Diante do juízo ninguém pode dizer eu não tive tempo pra orar. Jesus passava noites em oração. Os discípulos estavam perto dele, mas eles não oravam. Você nunca vai encontrar nos evangelhos os discípulos orando. Aliás, eles chegaram a pedir pra Jesus ensina-nos a orar, mas não há registro de que eles estavam orando. Eles não estavam orando. Pois bem, eles estavam no vale, eles não estavam orando, eles não estavam jejuando, eles não estavam trabalhando. Diz Marcos que é um texto paralelo desse, capítulo 9, versículos 14 e 16, que os discípulos estavam discutindo com os escribas. Discutindo o quê? Isso eu não sei, a Bíblia não diz. Mas quem eram os escribas? Eram os principais opositores de Jesus. Eram os doutores da época, eram os teólogos da época, eram os grandes estudiosos da época. Ora, quando Jesus desce do monte, Jesus até questiona com esses escribas, o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Que conversa é essa? Eu não estou dizendo que não haja espaço na agenda da igreja para discutir. Às vezes é necessário discutir mesmo. No seminário, pastor Seni, pastor Bruno, eu tive o privilégio de pastores aqui presentes, de ter uma matéria no seminário chamada de apologética, que leva a ideia da discussão. A nossa fé não é irracional, a nossa fé suporta perguntas, interrogações, então nós podemos discutir. Agora, preste atenção nisso. o diabo é muito sutil, é muito astuto, quando ele desvia o foco da igreja, do trabalho, para a discussão. E aí, em vez de fazer a obra, a gente começa a discutir a obra. Da pessoa vir para a igreja uma, duas, dez, mil vezes, para discutir. E discute, torna a discutir, vai para uma conferência e discute, vai para um congresso e discute, atravessa o mar para uma conferência para discutir, e passa a vida inteira discutindo. Quando o nosso papel, muito mais que é discutir a obra, é fazer a obra. Agora, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Enquanto os discípulos discutem, o diabo age. O diabo não perde tempo discutindo, ele está agindo, e agindo contra nós, e não a nosso favor. Segundo, enquanto os discípulos estão discutindo, pessoas aflitas, estão frustradas, porque não encontram na igreja, resposta, para os seus dilemas. Terceiro, porque eles estão discutindo, eles não estão buscando, a prioridade da agenda, que é buscar a Deus, e fazer a obra de Deus. Agora, que espírito maligno é esse, que está agindo, enquanto os discípulos discutem? Primeiro, irmãos, um espírito, destruidor. Leia, os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, e vocês notarão, que o diabo, o que está fazendo com esse menino, essa casta de demônios, joga esse menino, por terra, joga esse menino, no fogo, joga esse menino, na água. Agora, pense comigo, que Jesus fez uma pergunta, para aquele pai. Qual foi a pergunta? Desde quando, esse menino está assim? Qual foi a resposta do pai? Desde a sua infância. E a palavra que aparece no grego lá, é brephos. E brephos, é a palavra que descreve, desde a vida intrauterina, a primeira infância. Agora, pense comigo nessa cena, um bebê, perturbado. Ou pense comigo numa criança, que está começando a andar, perturbado. Ou pense comigo numa criança, que está brincando com seus coleguinhas, de repente sai atabalhoado, se joga no fogo. E alguém tem que pegá-lo, todo chambuscado. Ou está brincando, e corre, pula numa poça d'água, e alguém tem que pular lá, senão ele afoga. Ou cai por terra, e sai todo machucado. O texto chega a dizer, que o menino não conseguia crescer mais. Ele ia definhando. Ele rilhava os dentes, espumava, e dificilmente o demônio o deixava, antes de machucá-lo todo, deixá-lo todo quebrado. Pense comigo, no sofrimento desse pai. E ainda mais, um poder que age com requinte e crueldade, porque esse menino é filho único. Ao drama desse pai, ao drama dessa mãe, ao drama dessa família, o angústia dessa família. E de repente diz o texto, que esse pai aflito, toma ciência de que os discípulos de Jesus estão ali. E ele corre para lá, na esperança e na expectativa, de que encontrará resposta, para o seu drama, para a sua necessidade, para a angústia da sua família. E quando apresenta o seu caso, aos discípulos de Jesus, que estão discutindo com os escribas, eles não têm poder. Agora, vamos voltar um pouquinho. Quando você hoje, acompanha o cenário, do investimento que o inimigo faz nas crianças, não choca você não? Meus irmãos, eu acho incrível. Há poucos dias, eu estava lendo uma matéria, e o cara dizendo o seguinte, se um pai e uma mãe, tivesse coragem de assistir, não sei aqui no Canadá como é que está, mas no Brasil, para assistir todos os desenhos, que passam na televisão brasileira, você não dorme de noite, com a luz apagada. É muita coisa horrível. Por que que tem que achar, que criança tem que ter um alto índice, ou de violência, ou de misticismo, ou de feitiçaria, em programas infantis? Quem está por trás disso? Que mente está por trás disso? A quem interessa isso? Há um investimento do inimigo, na vida das crianças? Para alcançar a mente das crianças? Para desconstruir valores, na vida das crianças? Para minar a vida das crianças? Para desarticular a família? Ele age com crueldade. Eu nunca me esqueço, chegando em Vitória, um dia uma mulher, que era membro nova da igreja, me liga desesperada. Essa mãe caminhava, em uma das ruas de Vitória, com a criança no braço, uma menina de três anos. E de repente, a menina, desfigura o rosto, olha para a mãe, começa a falar blasfêmias, palavrões horríveis. E a mãe tomou um susto, pensando que a menina, estava tendo um surto psicótico. Correu dali mesmo, para o psiquiatra. O psiquiatra olhou a menina, não tem nada. Levou o psicólogo, não tem nada. E a mãe me liga desesperada. Falei, traz a sua filha aqui. E ela levou a filha, no gabinete pastoral, e eu estou sentado, do lado de cada mesa, a mãe é sentada, do lado de cada mesa, com a criança no colo. Enquanto eu conversava, com a mãe, a criança me olhava por baixo, com um olhar denso, pesado. Quando eu abri a Bíblia, comecei a falar de Jesus. Essa menina, pula do colo da mãe, tomada por espíritos malignos, serpenteava no carpete, do escritório, como uma cobra venenosa, falando blasfêmias. Eu clamei pelo nome de Jesus, Deus libertou aquela criança. Eu perguntei, mãe, conta para mim um pouco da história dessa criança. Ela disse, meu marido era um bandista. Quando eu estava grávida, ele consagrou essa criança, para os espíritos malignos. E eu fiquei imaginando, quantas crianças, que nascem sob este peso, essa influência, essa ação maligna. E enquanto as pessoas estão desesperadas, buscando a ajuda dos discípulos, da igreja, eles não puderam. Porque estavam discutindo. É curioso, irmãos, que eles chegaram a fazer essa pergunta para Jesus depois. Por que nós não pudemos? E Jesus Cristo respondeu, esta casta não sai senão com oração e jejum. Não há poder sem oração, meus irmãos. O próprio Jesus, preste bem atenção nisso, que era o homem perfeito, não abriu mão da oração. E se você ler, sobretudo, Lucas, porque Lucas é o evangelho que retrata a vida de oração de Jesus, para você ter uma ideia, Mateus, refere-se a Jesus orando, quatro vezes. Marcos, quatro vezes. Lucas, onze vezes. Lucas é o evangelho que fala de que Jesus é o homem perfeito. E o homem perfeito é o homem que ora. Se você quer chegar à estatura da medida do varão perfeito, que é Cristo, você precisa ser um homem ou mulher de oração. Porque não tem poder espiritual sem oração. Eu posso discutir e posso discutir os assuntos mais empolgantes, mas discutir a obra de Deus em vez de orar é fugir do foco. Deixa eu lhes dar dois exemplos. Vocês se lembram de Davi quando chegou naquele acampamento de guerra e tinha um filisteu, um gigante que desafiava o exército de Deus há quarenta dias, duas vezes por dia. Diz a Bíblia que Davi chega e pergunta mas quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando os exércitos do Deus vivo? E Davi se apresentou para lutar contra aquele gigante. O que aconteceu de imediato? O seu irmão mais velho, Eliab, chegou perto dele e começou a criticá-lo. Começou a criticá-lo, ficou irado com ele. Irado com ele. Em outras palavras, quem você é menino? Tem um exército interfugindo desse gigante e você aqui vai querer dar um de valentão para enfrentar esse gigante? Quem é você? Aliás, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Recolha essa sua insignificância. Diz a Bíblia que Davi disse para ele eu só fiz uma pergunta o que eu fiz agora? E Davi fugiu dele. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que vai querer alugar os seus ouvidos para discutir, 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 discutir e passar a vida inteira discutindo com você. E isso é tirar você do foco. Seu papel não é discutir, seu papel é fazer a obra de Deus. Vou lhes dar um segundo exemplo. Vocês lembram quando Nemís estava reconstruindo os muros de Jerusalém? Os samaritanos e os outros inimigos de Israel que se opuseram à reconstrução dos muros tentaram de todas as maneiras paralisar a obra. Inemias na obra, Inemias resistindo, Inemias enfrentando, Inemias equipando o povo, Inemias orando, Inemias agindo. Lá pelas tantas eles buscaram uma outra maneira de tentar paralisar a obra chamando Nemís para uma conversa, uma mesa redonda. E Nemís respondeu para eles assim, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Nós não podemos perder o foco, nós somos chamados para fazer a obra e não discutir a obra. Os discípulos estavam discutindo em vez de estar fazendo a obra de Deus. Por que que eles não puderam? Doutor Mark Lloyd-Jones no seu livro Combate Cristão diz que eles não puderam porque há demônios e demônios. É por isso que Jesus diz, esta casta não sai senão com oração e jejum. Eles tiveram vitórias anteriores, mas agora estão fracassando. Porque a vitória de ontem não serve para hoje. Você pode ter sido um crente cheio do Espírito Santo ontem, hoje você precisa ser cheio do Espírito Santo de novo. Você pode ter dito vitórias expressivas ontem, hoje você precisa ser equipado de novo para ter novas vitórias. Você não vive na saudade, você não mora na saudade, você não vive apenas das vitórias do ontem, você precisa andar com Deus todo dia, você precisa orar todo dia, você precisa ser cheio do Espírito Santo todo dia. Por que que eles não puderam? Jesus Cristo disse, esta casta não sai senão com oração e jejum. Vamos parar um pouquinho aqui irmãos. Por que que nós jejuamos tão pouco hein? deixa eu dizer uma coisa aqui para você que é soleníssima. O que nos impede do melhor nem sempre é o pior, pode ser o bom. Por exemplo, comer não é uma benção? É uma benção, é Deus quem dá o alimento. Mas por que que você vai ver jejuar então se é Deus quem dá o alimento? Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 10, 31 assim, portanto quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Aí os espertões, os espertalhões, eu sei o que você quiser dar um nome, dizem, bom, se eu como para a glória de Deus e se eu jejum para a glória de Deus, eu prefiro comer para a glória de Deus. Claro. Faço tudo para a glória de Deus, qual a diferença? É que quando você come, você se alimenta do pão da terra. E o pão da terra é apenas um símbolo do pão do céu. Quando você jejua, você deixa de se alimentar do símbolo para alimentar-se da essência. O grande problema é que nós estamos tão acostumados com o sabor do pão da terra que nós perdemos o apetite pelo sabor do pão do céu. Nós estamos tão gratos ou tão contentes com as dádivas que nós perdemos o apetite ou a saudade do doador. E jejum é saudade de Deus? Jejum é fome de Deus? Jejum é quando você abre mão do bom para o melhor. é quando você abre mão do pão da terra para saborear o sabor do pão do céu. Você só jejua quando Deus é prioridade na sua vida. É quando você tem sede de Deus, é quando você quer Deus, é quando você reconhece que as melhores coisas que Deus dá não podem ser um substituto de Deus na sua vida. Nós jejuamos pouco demais porque somos uma sociedade materialista demais, consumista demais, ensimesmada demais, onde nós somos o centro do mundo, irmãos. O centro do mundo, até Deus está a nosso serviço e não nós a serviço dele. E sem essa prioridade de Deus na nossa vida, na nossa agenda, no nosso coração, nós vamos ficar esvaziados de poder e quando os desafios do mundo se apresentarem para nós, nós vamos fazer como aqueles discípulos, nós devemos, vamos reconhecer assim, nós não podemos. E quando a igreja fica a ponto de fraqueza e não atender as necessidades do mundo, isso produz uma dor no coração de Jesus e diz, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Porque se nós não estamos recebendo esse poder, não é por falta do poder, é porque nós não estamos buscando esse poder. então preste atenção, diante dessas duas realidades, estas sem entendimento e discussão sem poder, Jesus se nos apresenta como nosso modelo de vida espiritual. E a primeira coisa que Jesus nos ensina irmãos, é a necessidade de oração. Ele subiu esse monte para quê? Para orar. Somente Lucas fala sobre isso. Ele subiu para orar. o que ele fez lá em cima? Ele orou. Orou cinco minutos, dez minutos, ele orou a noite toda, porque só desceram do monte no dia seguinte. Agora note isso, se você não tem vida de oração, você vai dobrar os joelhos e fazer uma longa oração de cinco minutos e não vai ter mais nada para falar com Deus. Sabe por quê? Você não fala com estranho por muito tempo. Você só tem papo, você só tem conversa, você só tem assunto com alguém que você ama, que você conhece, que você tem intimidade. E por que Jesus orou? Algumas coisas aconteceram. Primeira coisa, por que Jesus orou? Ele foi transfigurado. Lucas faz claramente essa conexão entre a vida de oração de Jesus e a sua glorificação ali no monte. Sua transfiguração ali no monte. a palavra que aparece ali para transfiguração é a palavra metamorfose. Houve uma metamorfose. Ou seja, o céu antecipou-se e veio para a terra preparando-o para enfrentar a cruz. É o pai dizendo, meu filho, você está indo para a cruz, mas o que espera você é a glória. Agora, note isso. Note isso. por que Jesus orou? A chequenade de Deus vazou seu rosto, seu corpo e as suas vestes. Você quer ver a manifestação de Deus na sua vida? Você precisa orar. O poder de Deus na sua vida se manifesta através da oração. A glória de Deus se manifesta na sua vida em resposta à oração. Quando você ora, Deus se manifesta. Até porque oração é uma pista dupla onde você se deleita em Deus e Deus responde do céu este é o meu filho, o meu eleito. Na mesma medida que você tem prazer em Deus, Deus diz, eu tenho prazer em você. E quanto mais você tem prazer em Deus, mais Deus se deleita em você. Por que Jesus orou em segundo lugar? Notem isso. O pai o prepara antecipadamente para enfrentar a cruz. Irmãos, quem não tem vida de oração na hora que chega o vale, na hora que chega a prova, ele se desespera. Mas se você tem vida de oração, Deus prepara você antecipadamente para enfrentar os grandes desafios da vida. Terceiro, por que Jesus orou, o pai o defendeu. Eu acho isso maravilhoso esse princípio. Por que Jesus poderia ter respondido a Pedro quando o Pedro disse, bom, vamos fazer três tendas? Jesus podia dizer, ô Pedro, você não me conhece direito não, Pedro? Você não lembra da confissão que você fez uma semana atrás, não? Que eu era o Cristo, o Filho do Deus vivo? Você está agora retrocedendo, Pedro? Você está claudicando, Pedro? Você está me comparando agora a Moisés e Elias, Pedro? Sua teologia está errada, Pedro. Você precisa saber quem eu sou, Pedro. Você precisa me dar a glória que eu mereço, Pedro. Jesus não fez nenhuma palavra de defesa de si mesmo. Jesus orou. E por que Jesus orou, o próprio pai defendeu o seu filho? Dizendo, este é o meu filho, o meu eleito. Aí ele ouvi. Meu irmão, você não precisa se defender, você precisa orar. Você não precisa brigar pelos seus direitos, você precisa orar. Quando você ora, Deus sai em sua defesa. Mas em segundo lugar, irmãos, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da obediência. Volto a perguntar para vocês, qual foi a pauta daquela reunião de Moisés e Elias com Jesus? Olha para o verso 31. Sobre o que conversaram? O que está escrito aí? Conversaram sobre a sua, sua partida para Jerusalém. Agora, essa partida para Jerusalém não era para uma das outras festas tantas que ele ia periodicamente. essa partida aí é claro o contexto que era para ir para ser entregue nas mãos das autoridades, ser crucificado, ser morto para ressuscitar no terceiro dia. Então, Jesus está dizendo o seguinte, a conversa é, você está indo para a cruz, meu filho. Você está indo para ser traído. Você está indo para ser preso. Você está indo para ser açoitado. Você está indo para ser cuspido. Você está indo para ser vilipendiado. Você está indo para ser crucificado. Você está indo para ser sepultado, meu filho. Você está indo para uma humilhação horrenda, meu filho. Quando ele desce desse monte, pergunta, que compromisso ele mantém em relação a essa agenda? E aí que se encaixa, preste atenção com clareza, o verso 44. Quando os discípulos, junto com a multidão, estavam encantados com o que Jesus fez, Jesus se dirige aos discípulos, não à multidão, aos discípulos. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Ele está dizendo o seguinte, não pensem em vocês que eu vim para fugir da cruz. Não pensem em vocês que eu vim para buscar uma outra agenda alternativa. Eu estou indo para a cruz e é para a cruz que eu vou. Isso está no meu coração. Isso é o propósito do Pai. Isso é a agenda da eternidade. E eu não vou fugir dessa agenda. Eu vim para obedecer a este plano eterno do meu Pai e é para a cruz que eu estou caminhando. O contexto prova isso? Prova. Dá uma olhadinha no versículo 51. Está escrito no versículo 51, sim. E aconteceu que ao seu completário os dizem que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. No rosto de Jesus estava escrito eu vou para Jerusalém. Eu estou indo para a cruz. E ele vai para a cruz como um rei e caminha para a sua coroação. Olha o versículo 53. Mas os samaritanos não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Isto estava claro no rosto dele, no semblante dele. Eu estou indo obedecer o plano do Pai. Eu estou indo para a cruz porque lá na cruz é que eu vou abrir a porta do cativeiro de vocês e tornar vocês verdadeiramente livres. A grande pergunta é até que ponto a minha agenda está comprometida com obediência. Mesmo que esta obediência passe pela cruz. Mas finalmente Jesus nos ensinou a terceira verdade aqui da sua relação com o Pai. Primeira oração, segunda obediência, terceiro poder. Marcos nos dá uma informação precisa. Quando o menino está chegando, o Pai trazendo o menino endemoniado, diz a Bíblia que o demônio jogou o menino por terra. E o menino começou a convulsionar. E diz Marcos assim, Jesus a ordena, sai desse menino e nunca mais tornes a ele. Ora, você sabe que a luz da Bíblia se uma pessoa endemoniada fica liberta e ela não assume um compromisso com Cristo, diz a Bíblia que os demônios vão, giram para lá, para cá, vem a casa vazia e voltam e o segundo estágio fica pior que o primeiro. Mas a ordem de Jesus é expressa, sai e não volta mais. E o menino ficou curado e o menino ficou liberto e o menino ficou são e o menino foi devolvido ao seu pai. Sabem por quê? Porque Jesus tem poder. E sabe porquê que ele tem poder? não é apenas porque ele era o filho de Deus é porque ele passara a noite anterior toda em oração. Leia o Evangelho de Marcos e vocês verão que sempre que Jesus passou a noite em oração no outro dia havia manifestação de poder para curar, havia manifestação de Jesus para libertar, havia manifestação de Jesus para fazer a obra de Deus. Poder espiritual. Oh amados irmãos, quantas vezes nós estamos desprovidos desse poder? Porque estamos fazendo a obra de Deus na nossa força, na nossa inteligência com os nossos recursos, deixando de usar o poder de Deus que está à nossa disposição. E eu quero terminar trazendo dois pontos para vocês refletirem. Para mim, o texto mais clássico sobre a libertação e o poder de Jesus está em Marcos capítulo 5. Depois de uma tempestade, Jesus amansa a fúria do mar e do vento e navega para o lado oposto que sempre navegava, vai para o lado oriental para as montanhas de Golão, território gentílico, onde ficavam as chamadas dez cidades gentílicas, decápolis, e uma delas era Gadara. E quando ele chega, ele chega num despenhadeiro e tem um cemitério. E tem um homem nu, violento, gritando, se ferindo com pedras, tomado por uma enormidade de demônios. Bom, tudo que você não espera ver de noite dentro do cemitério é gente viva. e Jesus chega nesse cenário. E esse homem demoniado, ao ver Jesus chegar, corre, se prostra aos pés de Jesus e Jesus pergunta para ele, qual é o teu nome? E ele respondeu, legião, porque somos muitos. O que é uma legião? seis mil soldados, era uma comparação romana de seis mil soldados. Dentro de um único homem, seis mil demônios. E esses demônios fazem três pedidos para Jesus. Primeiro pedido, não nos atormentes antes do tempo. Segundo pedido, não nos mandes para fora do país. Terceiro pedido, manda-nos para essa manada de porcos. Tinha dois mil porcos pastando na região. Era uma região gentílica, não judia. e aqueles demônios saem desse homem e entram dois mil porcos e todos eles perecem ladeira abaixo se afogando no mar. Pergunta-se, por que Jesus respondeu o pedido três pedidos dos demônios? E agora aquele homem que estava endemoniado, está curado, está liberto, está são, está em São Juízo, está vestido, convertido e também faz um pedido para Jesus, permita-me ir contigo junto com os teus discípulos. E Jesus negou o pedido deles, não, você não vai com a gente. Vai para os teus e conta para eles o quanto Deus fez por ti. Parece até incompreensível que Jesus tenha negado o pedido de um crente e atendido os três pedidos dos demônios. Por que Jesus atendeu os três pedidos dos demônios? Para nos ensinar algumas lições. Primeiro, para ensinar para o mundo inteiro que demônio não é lenda, não é mito, mas é um ser maligno que está agindo para destruir pessoas. Segundo, para provar para o mundo, para provar para o mundo o poder devastador dos demônios, capaz de sair de um homem e matar dois mil porcos. Terceiro, para mostrar para o mundo inteiro que a sociedade secularizada gosta mais de porcos do que de gente. Porque por causa dos porcos, mesmo vendo um homem liberto e salvo, expulsaram Jesus da terra deles. Quarto, para mostrar para o mundo inteiro que quem tem poder e tem autoridade é Jesus. os demônios ficam se Jesus permitir, os demônios saem se Jesus mandar. É Jesus quem tem todo o poder, é Jesus quem tem as chaves da morte e do inferno. Então, amados, nós precisamos desse poder. Segunda coisa que eu quero falar para encerrar, falando de poder, é lembrar para vocês o que aconteceu em Guaça e Zabando. Pastor Senni e eu tivemos o privilégio de visitar essa missão no ano de 1991. Lá aconteceu um avivamento em 1966. E tudo mudou naquela missão para o avivamento quando uma mulher foi para o culto. E o pastor Erlo pregava lá, era um pastor reformado holandês. Há vários anos, a arma não atenda. resultados pequenos. Pregava para o Zulus que é uma tribo feiticeira, animista, beligerante. E um dia ele está pregando e entra uma mulher que se assenta no último banco, muito aflita. E quando terminou o culto, o pastor foi lá. Tudo bem com a senhora? Mulher muito abatida. E a mulher perguntou, o senhor pregou hoje que o seu Deus tem todo o poder? O pastor disse, sim, preguei. Falei, então eu preciso do seu Deus. Eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco. É uma casa com um teto redondo, com um pau ruliço, uma tora no meio da casa. E a moça acorrentada naquela casa, naquela tora. Então vão lá em casa comigo, que o seu Deus tem poder para a minha filha ficar liberta. O pastor disse que sentiu um calafrio na espinha e pensou, meu Deus, isso não funciona agora, o que é que eu vou fazer? Quando ele chegou na casa, o caso era muito pior. Muito pior. E vão e tentou expulsar os da moça daquela moça. Chamou os missionários e não conseguiram. Amarraram a moça, levaram para outra fazenda e ela destruiu tudo lá, tiveram que devolver a moça no estado pior. E o pastor Erlo tomou uma decisão, vou embora daqui. Eu não tenho mais autoridade para pregar aqui. Quando ele estava arrumando as malas para ir embora, Deus falou ao coração dele, você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. Buscar poder. E eles pararam tudo o que estava fazendo. Começaram a buscar a Deus. Em oração, acertando a vida com Deus, confessando os seus pecados, pedindo a Deus um investimento de poder. E diz a história, e está registrada em vários livros, que nos últimos três meses, eles se reuniam três vezes por dia e só conseguiam chorar tamanha quantidade de convicção de pecado que Deus trazia ao coração deles. Depois de três meses de lágrimas e de choro, numa determinada manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. A primeira coisa que fizeram foi na casa daquela moça. e no nome de Jesus, libertaram aquela moça dos demônios. A segunda coisa é que os feiticeiros iam chorando, lá do campo, lá da roça, sem que ninguém fosse falar com eles, confessando os seus pecados, acertando a vida com Deus. Quando os missionários acordavam, tinha cinco, dez, vinte, trinta pessoas na porta de cada um com pressa para acertar a vida com Deus. Nós vimos ali, numa fazenda, um templo para quinze mil pessoas com três cultos por dia e caravanas do mundo inteiro indo ali ver o que Deus estava fazendo. Cegos viram, paralíticos andaram, mortos ressuscitaram, porque eles entenderam que não podiam tocar a obra de Deus sem o revestimento de poder. Pois bem, amados, essa é a proposta de Deus para você e para mim. Uma vida de oração, uma vida de obediência, e uma vida de poder. fiquem em pé, por favor, vamos orar. e uma vida de Deus E uma vida de Deus que não se faz. E uma vida de Deus que não se faz. Obrigado.